Ótimas notícias no Que Né a Renda. Mais detalhes a seguir. Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui a trazer as atualizações do Que Né a Renda para o mês de novembro, começando pelos rendimentos, rendimentos mantidos em R$ 1,00 por cota, a ser pago agora no mês de dezembro. Conforme já dito anteriormente, a gente continua monitorando as perspectivas futuras do fundo, bem como os principais indicadores, de forma a definir o rendimento para os próximos trimestres. A princípio, o rendimento de R$ 1,00 por cota passa a ser o rendimento base do fundo, pelo menos para os próximos meses. Falando agora um pouquinho da parte comercial do fundo, temos ótimas notícias para trazer aqui para os nossos cotistas. Graças a um trabalho intenso da equipe de gestão, que vive constantemente buscando novos inquilinos para a carteira do fundo, a gente conseguiu alugar um total de quase 4.500 metros quadrados no decorrer do mês de novembro. Estamos falando basicamente de locações no nosso prédio de Belo Horizonte, o Boulevard Corporate, com aproximadamente dois andares e meio, um andar no edifício São Luís aqui em São Paulo e mais um andar no edifício Atenas. E aqui estamos falando de locações para empresas dos mais diferentes tipos. Então, começando pelo São Luís, alugamos para uma empresa chamada Blue Health, que é uma empresa do ramo de saúde. No caso do edifício Atenas, para a empresa Agfa. E no caso do edifício Boulevard Corporate, a gente teve duas locações. Uma locação maior para uma grande empresa de tecnologia e uma locação de mais meio andar para uma empresa relacionada ao ramo de mineração. Por outro lado, tivemos a desocupação de um módulo no empreendimento global, Jundiaí, antigamente ocupado por uma empresa de logística, que acaba de desocupar esse módulo. Entretanto, a gente já tem aí tratativas avançadas para negociação, para ocupação desse módulo novamente. A nossa expectativa é que já no decorrer do mês de dezembro a gente consiga efetivar essa locação. No próximo relatório, deveremos ter novidades em relação ao aluguel desse módulo que acabou de ficar vago. A nossa visão em relação ao empreendimento global de Jundiaí é que é um empreendimento muito líquido, com bastante liquidez. Então, não vemos muitos problemas, não vemos grandes desafios para conseguir ocupar essa área, que é uma área pequena, que ficou vaga agora no decorrer do mês de novembro. Com essas movimentações que eu mencionei há pouco, a gente teve uma redução importante nos indicadores de vacância do fundo. Quando a gente fala especificamente da vacância financeira, que estava próximo dos seus 9,15% ao final do mês de outubro, ela se encerra agora o mês de novembro com um percentual próximo a 7,5%. Aqui, de novo, é uma redução relevante e resultado de um trabalho intenso aqui da equipe de gestão do fundo. Para mais informações, acesse a carta de gestão que a gente disponibiliza no site da Quineia. Além disso, acesse as nossas mídias sociais e nos siga no YouTube. Obrigado e até a próxima!